Oi gente, muita gente triste com a partida de Lucas Felipe, de 22 anos, filho do ex-morenos Vaguinho e atual pastor evangélico. Lucas tinha 22 anos e morreu com um tiro no rio. O irmão Vaguinho Jr. comentou É cabeça, sua partida precoce partiu o coração de nossa família. Você foi um irmão espetacular, só quem teve o prazer de conviver contigo sabe do tão puro que você era. Tá doendo muito, mas vamos prosseguir, crendo que Deus tá no controle. Teu gordinho vai te amar pra sempre. Vaguinho ficou famoso no país inteiro no grupo Os Morenos, que fez sucesso nos anos 1990. Ele teve 5 filhos e Lucas Felipe era um deles. Na rede social, a família não comentou o crime e não se sabe muitas informações. Curte, comenta, compartilha, deixe sua mensagem, bloco social, tchau tchau.